Eu consegui tirar a bola verde da caçapa e acessar a prancha. Vai amor, vai amor. Tô filmando, você tem que declarar sobre essas jogadas. Tá bom, vocês vão ver a jogada agora. Filma! Vou filmar, tô filmando! Filma a jogada! Não, não é minha não. Erra! Ai, o que você vai falar? Pode de principiante. Daqui a pouco vai entrar o Nine Balls. Opa! Olha a cara dele! O pior é que ela tá filmando, isso que é ridículo. Eu acho que tudo vai dar. Eu acho que tudo vai dar. Ô Felipe, o que você quer dizer sobre isso, Felipe? Calma, ô, calma. Eu sou a bebê. Eu sou a bebê também. Que lindo esse homem. FFF! Eu sou o bebê também, tá? Só precisar registrar. Eu amo você. Canta pra câmera, Mariana. Eu amo você. Papai, como é que tá a situação a cair? Mô, tá cantando todas. Eu e Hugo estamos ganhando. Estamos ganhando. A Mariana é o zero à esquerda. Olha o zero à esquerda. Zero, zero à esquerda.